Sabe por que fico mandando mensagens querendo te ver Sabe por que você me faz bem, eu não consigo pensar em ninguém Ai que coisa boa, tô sorrindo à toa, tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinho, você me deixou, apaixonadinho Você me deixou, apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu predinho, apaixonadinho Você me deixou, apaixonadinho, você me deixou, apaixonadinho Você me deixou, vive ficar perto aqui do seu predinho Ô meu neném, eu preciso do seu corpo, você me faz tão bem Tá tudo certo, tô bom junto e misturado, vem, vem, vem Apaixonadinho, você me deixou, apaixonadinho Você me deixou, apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu predinho, apaixonadinho Você me deixou, apaixonadinho Você me deixou, apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu predinho Oh sol, vem se não esquece Que me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vem se enriquece Minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Tô tranquilo E assim seja bem O seu brilho é o meu amigo Meu amigo E toda vez que você sai O mundo se destrai Que fica, ficou E foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se destrai Que fica, ficou Soba pro cara, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se destrai Que fica, ficou E foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se destrai Que fica, ficou E foi, vai, vai, vai E foi, vai, vai, vai Oh sol, vai, vai E foi, vai, vai, vai Oh sol E foi, vai, 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 vai E foi, vai, vai, vai E foi, vai, 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 vai